O que o aluno nem sempre entende é que estudar devagar é o meio mais rápido de tocar a peça, de deixar ela pronta, deixar ela bem feita. Você tem que pensar em uma infinidade de coisas e você não consegue se não for assim. E também você acha que, às vezes, por pedaços e não ficar tocando do começo ao fim? Ah, com certeza. Rende mais, né? Eu costumo fazer, aí é minha. Eu vou fazendo a peça inteira, só que aí algumas coisas eu vou reforçando, eu vou fazendo de novo, repito. E aí uma coisa que todo mundo erra, errou uma nota, não corrige a nota e segue. O problema não é a nota que você desafinou, mas é como você chegou naquela nota. Entendeu? Às vezes foi uma mudança de posição, foi uma coisa que não deu, você apertou a mão. Alguma coisa está acontecendo, você não identifica o que é, né? Aí repete de antes, e aí o que acontece? O aluno erra quatro, cinco vezes, acerta uma e fala, opa, vou embora. Não, a proporção não está correta. Então, se você errou bastante, reforça algumas vezes. E aí o ruim é que você estuda, estuda melhor e o dia seguinte você pega o violino e está tão ruim quanto. Então, fazer de novo. E aí tem que contar com o tempo, né? Exatamente.